Ela voltou no peito, uma, duas vezes, vai batendo o gol, bateu pro gol, ela desviou, gol! É, agora com o Rodrigo Nestor indo pro campo de ataque, ela tinha sido anunciado! Vai bater pro gol, a perna direita bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Just call! Just call! I've fallen into the pop, hit the drum and play! Tem um favorito para esse jogo amanhã ou não? Não, o Galo é favoritíssimo. Favoritíssimo? Favoritíssimo. A fase que os jogadores do Atlético estão é muito melhor que a do Palmeiras. O Atlético está no momento, está aí com 45 pontos no Campeonato Brasileiro, folgado. E é um time, montou um time para ser campeão da Libertadores. E eu aposto muito na final, Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos ver quem tem time melhor. Quem tem um time, time por time, é o Galo ou Palmeiras? Galo. Galo ou Palmeiras? Galo. Galo ou Palmeiras? Galo. 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 Fez a passagem à frente, Jair em condição legal para o usamento do segundo gol. Gol! Aí o Gabriel Verona, a primeira participação, ganhou da marcação, rolou, olha a chance de empate. Gol! A pergunta da Bibiana, da ESPN e Fox, qual que é o sentimento do Dupla para poder, dessa vez, disputar essa decisão da Libertadores? Cara, eu acho que é um sonho, né? É, tô nesse clube desde 2015, é, vivi grandes momentos aqui dentro do clube, infelizmente tive, tive que sair por alguns problemas que passei fora de campo, mas o torcedor sabe do amor, do carinho que eu tenho por esse clube e eles têm por mim. É, eu espero que dia 27 eu possa representar bem essa camisa também, pra gente poder fazer um grande jogo na, lá no Uruguai. É algo lindo por nós, as pessoas podem desacreditar de nós, as pessoas podem não saber nada a nosso respeito, mas Deus é aquele que nos dá saúde e nos dá capacidade. Ah, você jogou pra caralho, são homens do caralho, jogadores do caralho, hã? Agora vamos pra dentro e vamos ousar isto que temos na nossa cabeça. Isso. E vamos competir. Hã? E vamos levantar a taça, vai ser hoje, com sabedoria, amigos. E todos somos um. Abote, moleque! Agora quem vai brilhar mesmo é Bruno Henrique, vai fazer dois. Principalmente do time do Flamengo que vai arrebentar a boca do balão e vai ser campeão da Libertadores a partir de hoje. Eu era Palmeiras, eu não sou mais. É Flamengo, segura. E eu acho que nós ganhamos de 2 a 0. E manda... Começa a profetizar a vida! E eu quero que cada um de vocês adotem a lasca aí e comece a profetizar a vitória. Nós vamos ser campeões! Começamos com o campeão! Vamos! Grande final Libertadores 2021. A emoção é aqui no SBT. Já vai subindo mais uma vez o Mike. Levantou a cabeça o Mike e faz um tocar atrás. Agora é o Magrida! E aí O que ele fez hoje aqui por nós foi lindo. A gente lutou, a gente batalhou, mas se não fosse a graça e se não fosse a misericórdia de Deus que nos deu talento e nos deu a capacidade de ser tricampeão da América, de uma geração entrar de vez para a história desse gigante brasileiro. E eu não tenho outra coisa a dizer, a não ser louvo e ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O que você quer dedicar? Cara, eu quero dedicar a minha família, a todos os torcedores que estão aqui hoje, que vieram, que venderam talvez muitas coisas importantes para estar aqui hoje, para comprar um ingresso, para comprar uma passagem e também aqueles que estão em casa, que não puderam estar aqui. A América mais uma vez é nossa e nós damos glória a Deus, porque Deus é bom e nos presenteou com mais essa grande bênção. Eu te amo Deus e eu te amo Palmeiras. Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gustavo Gomes Filipe Berrello A América continua verde, pode subir, sobe com o avião verde. Aplausos